MÚSICA 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 E baixar a cabeça pra inteira Sou presas que lançar o meu amor Se me retém, se me retém, se me retém Se me retém Eles que fazeram, gritaram o palco Pertão do lado revolta, se me ganhar É bagaço, se me ganhar É bagaço, se me ganhar Bagaço, 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 bagaço E baixar a cabeça pra充 É bagaço, 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 bagaço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.